Fala torcedor vascaíno! Seja bem-vindos ao canal, hoje vamos falar sobre a contratação do atacante Luca Orellano. Deixa nos comentários se você acha que o Vasco está fazendo boas contratações. O Vasco da gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023, sendo o atacante Orellano, do Vélez, Argentina, é o oitavo a se juntar à equipe do técnico Maurício Barbieri. A relação do argentino com o gigante da colina vai até dezembro de 2025. Nascido em Buenos Aires, Orellano tem 22 anos e é cria das categorias de base do Vélez Sarsfield. Ele subiu para equipe profissional em 2019 e ganhou destaque ao longo de três temporadas até desembarcar em São Januário. Deixe sua opinião nos comentários, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho.